Oi pessoal, eu sou a Glaucia da ScrapStory, eu tô aqui com o Rômeo. Tudo bem, Rômeo? Tudo ótimo e vocês? Tudo jóia! O Rômeo trouxe umas coisas assim lindinhas pra mostrar pra gente. O que que tem hoje? Hoje eu trouxe um acessório super bacana pra usar com a Big Shot, tá? Ela chama Ink Sheets. É um tipo de transfer que a gente consegue transformar nossas facas finas em carimbo. Hum, que legal! Vou mostrar pra vocês. É super legal porque, além de cortar, você tem uma faquinha que pode ser um carimbo também. Vamos lá? Então, essa é a placa, né, que a gente chama de transfer pad, né, ou placa de transferência. Ela é um pouquinho mais fina que uma placa de acrílico. Justamente pra só marcar, né, com a faca de corte. Tá, não cortar, só marcar. Isso, não cortar o papel, tá bom? E aqui na placa tem um sanduíche que a gente tem que seguir. Vamos lá? Então, ó, eu vou usar a plataforma multiuso na Tab 2, a transfer pad e também os Ink Sheets, tá? Ah, tá, ó, os Ink Sheets, ele mostrou pra mim, então a gente tem na cor preta, na cor prata, no dourado e no branco. Tudo você encontra aqui na Scrap Store, hein, gente? Então eu vou usar o preto pra gente ver como funciona como carimbo, tá bom? Ó, o meu transfer pad tá aqui. Vou colocar o papel que eu quero transferir a imagem. O Ink Sheets na cor preta. E a faquinha. A faca. Eu fecho tudo com uma placa de acrílico. Uhum. Agora é só encaixar na máquina e girar a manivela. Tá. Então, gente, que legal, né? Uma plaquinha que você tem de corte e você consegue fazer pra fazer tipo um carimbo. Isso é muito legal. Vamos ver a mágica? Vamos ver, vamos ver. Ai, que lindo. Ai, gente, olha que lindo. É muito lindo mesmo, né? E é muito bacana, né? É. Porque você pode usar isso pra fazer um cartão, uma tag. Nossa, muito lindo. Um detalhe pra um mini álbum, uma página de scrapbooking. Nossa, muito bacana. Então é mais uma coisa que você pode fazer com a tua placa. É. O Romeu, você trouxe pra gente aqui essa plaquinha, né, de emboss. Isso. Então a gente consegue usar também com... Também dá pra usar com a placa de emboss. Aí tem um super pulo do gato. Hum, e o Romeu é mestre em pulo do gato, hein? E ele vai contar aqui pra gente. Vamos ver? Vocês vão conseguir um efeito super bacana usando as ink sheets e as placas de emboss, tá? Ah, tá. O que a gente tem que fazer? A gente vai usar a plataforma multiuso, aberto aqui no número 2. A gente vai usar essa impression pad, que vem naquele kit que vem a... o silicone. Tá. Vou colocar aqui já. Ahn... O papel que eu vou transferir, né, o ink sheet. Aí o ink sheet na cor que eu quiser. Vou usar o dourado aqui pra gente ver o contraste. Eu adoro um dourado. E a placa de emboss, ó, aberta, tá? Onde a textura interna tá mais alta. Não mais baixa, tá? Reparem que tem dois níveis, tá? Tem uma parte aqui que ela tá alta, tem uma parte que tá baixa. Então a gente vai usar isso daqui, ó, onde ela tá mais alta. Que aí a gente vai fazer um baixo relevo. Isso. Virado aqui, pra cor do meu ink sheet. Tá. E eu fecho com uma placa de acrílico. Olha que efeito bacana. Nossa, muito lindo. Pra você fazer um cartão, um convite, usar num detalhe de uma embalagem, né? Nossa, fica lindo. Muito lindo. Você consegue um efeito super bacana aí, usando materiais super fáceis. E não é muito complicado de usar. Ah, bacana. Romeu, obrigada. De nada. Pessoal, lembrando que todos os materiais você encontra aqui na Scrap Store. É uma parceria que a gente tem com a Scrap Brasil. E eles disponibilizam grande parte dos materiais aqui pra gente. Fique ligadinho, que logo, logo tem mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.